Estamos aqui na Avenida Porto Alegre, constatando um carro totalmente irregular, certamente de pessoas irresponsáveis, que não sabem dirigir. E alguns populares que passam estão revoltados com a situação, como é o caso do pastor Ramon, que está preocupado que pode passar uma criança com bicicleta, uma pessoa em defesa, e acabar morrendo aqui por culpa de gente que não sabe o que fazer. Pois é, olha a falta de responsabilidade. Aqui em Primavera já não é grande coisa, e veio um responsável, estaciona no oito do meio do fio, e ainda na faixa amarela. Isso é uma falta de responsabilidade.